O Loop Beach Club é um espaço de use para vir com os amigos, para vir com a família, um ambiente animado. Estamos localizados na região de Guadalupe, em Sirinhaém. Abrimos dia 26 de dezembro de 2020. Estamos implantados num terreno beira-mar, 130 metros para a beira-mar, 9 mil metros quadrados de terreno, capacidade até 600 pessoas, atualmente trabalhando uma capacidade reduzida. Temos área de piscina com gazebos, com espreguiçadeira, estrutura para a pessoa aproveitar o dia todo. Aqui todo mundo pode escutar uma boa música, temos DJ diariamente, um ambiente animado para todo mundo se divertir. Temos uma gastronomia diferenciada, muitos drinks para experimentar, para aproveitar o dia. Venham nos visitar, conhecer as belezas naturais aqui da região de Guadalupe. Venham para o Loop Beach Club. Nesta primeira parada aqui, aí o modelo aí. Ah, não pensei que estava modelando, hein? Não, não. Nós somos do Catamarã Água Viva. Nós já estamos aqui fazendo passeio em Carneiros há sete anos. A nossa empresa é voltada totalmente para o passeio náutico e conhecemos a piscina naturais, conhecemos o banco de areia, conhecemos a capela de São Benedito do século XVIII, que é o cartão postal da Praia dos Carneiros. Temos também o banho de argila e conhecemos o manguezais. O nosso passeio tem a estrutura de banheiros masculinos, femininos, temos toboágua. Uma atração bem diferente para que passe o dia bem gostoso aí dos turistas, né? Que venham conhecer a nossa região, as nossas riquezas naturais. O Catamarã, ele tem a estrutura de restaurante flutuante, onde servimos peixe, camarão, frutos do mar, carne. Que a pessoa passe o dia, né? Que tenha a sua alimentação a bordo. Vindo a Sirinhaém, não deixe de vir nos visitar, conhecer a Praia dos Carneiros, né? Catamarã Água Viva.